Tem bola rolando hoje com o Criciúma em campo. Em meio à preparação para o primeiro jogo do quadrangular decisivo da Série C, o Criciúma tem mais um desafio e é pela Copa Santa Catarina. Hoje à tarde, o Tigre vai encarar o caçador fora de casa. O tema da semana no Heriberto Wilson é o Pai Sandu, adversário de estreia da segunda fase da Série C do Brasileiro. Mas no meio do caminho tem um caçador. Nesta quarta-feira, às três da tarde, o Tigre encara o time do Meio Oeste pela terceira rodada da Copa Santa Catarina. Mais uma vez, o Criciúma vai para o jogo com uma equipe formada por reservas, assim como foi contra Ercílio Luz e Figueirense. E com essa experiência, a expectativa é que o entrosamento apareça em campo. Uma equipe já vai fazer sua terceira partida junto, com uma ou outra troca que a gente está prevendo. E é o que a gente espera, ganhar um trozamento. A gente trabalha no dia a dia, nos treinamentos. É uma coisa, né? Jogar é totalmente diferente. Então, a gente espera uma evolução, né? Que essa equipe possa apresentar um bom futebol, assim como apresentou no segundo tempo contra o Figueirense. E que a gente possa dar continuidade nessa competição, que é importante também para o clube. Mesmo não estando mais suspenso, Paulo Baier ficou em Criciúma com os titulares, em preparação para o jogo com o Paysandu. Por isso, o auxiliar técnico Luciano Almeida vai comandar a equipe na beira do campo mais uma vez. Vou conversar com o Paulo antes da partida, mas ele me deixou bem à vontade, assim como nas demais partidas que eu fiz nessa competição. Se tiver que fazer alguma alteração, se tiver que fazer uma mexida tática, ele me deixou bem à vontade para que isso possa acontecer. O adversário da tarde dessa quarta foi rebaixado para a Série C do Campeonato Catarinense. Mesmo assim, venceu o Joinville no primeiro jogo da Copinha. Por isso, o clima é de respeito ao rival antes de uma sequência contra os grandes do Estado. É uma equipe que pressiona muito dentro de casa, né? E com certeza a gente vai encontrar muita dificuldade. É um time que não vem de um bom resultado na última partida. E a gente tem que estar preparado para não ser surpreendido. A gente vê como um grande desafio, principalmente para esses atletas que não vêm jogando com uma certa frequência, para esses meninos da base que estão aí, que possam vir e ganhar uma oportunidade. Então a gente tem que fazer jogo a jogo, né? E se preocupar primeiro com a caçadora. Já o jogo com o Paissandu será no domingo, às seis da tarde. O Cristilma vai poder contar com um grande reforço. A CBF confirmou ontem o retorno do público aos estádios na Série C do Campeonato Brasileiro. Como o decreto do governo do Estado limita a ocupação máxima de 30%, o Tigre vai poder receber até 5.970 torcedores que vão precisar comprovar já terem recebido o esquema vacinal completo. Ou então, um teste com resultado negativo à Covid.